1, 2, 3, 4 Você é o amado, eu sempre disse pra mim Eu te amo suor me amado, eu sempre disse pra mim Eu também disse v时候 Madrinha vai Vai me pra mim Vai se pereلا O meu marido Vai me se aprovar Vai se vindo No meu marido é quase pra lá No meu marido é quase pra lá No meu marido é quase pra lá Música